Fala pessoal, vamos nessa! Hoje o tema é raiz quadrada e raiz cúbica. Primeiramente eu quero que você dê uma curtida no vídeo, tá certo? Vamos dar uma revisão aqui, radicais. O que é o radical? Radical é esse símbolo aqui, né? Radical. E aqui dentro é o radicano e aqui o índice. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Radical, né? Tem um radical. O radicano aqui é 10 e o índice aqui é a terceira, 3. Raiz cúbica de 10, entendeu? Ok? Vamos aqui, o primeiro exercício, raiz quadrada de 4. Quando não tem, ó, aqui não tem, quando não tem aqui nada no índice, é porque é 2, ó. Então, 2 aqui de vermelho, tá certo? Então, vamos lá. Quanto é raiz de 4? Igual a 2, né? Mas por quê? Mas por quê 2 vezes 2 igual a 4. Ok? A mesma coisa aqui é o quê? 2 elevado a 2, né? É igual a 4. Porque a raiz é oposto da radiciação, entendeu? É... Vamos aqui, ó. Raiz quadrada, quando não tem, é raiz quadrada, né? É 6. Ou... É... Raiz quadrada de 36, quanto aqui é? É 6, né? E por quê? Porque 6 vezes 6 igual a 36, né? Ok? Aqui você também podia fatorar desse jeito, fazer a fatoração. Você não sabe a tabuada aqui? Esqueceu? Você pode fazer assim, ó. A... A fatoração, né? É... 36 por 6 vezes 2, né? É... Dá 18, né? Isso. Então, 18, né? 18 dividido por 2 também. 18 dividido por 2, 9, né? 9, ao qual o próximo divisor é 3. Sobra 3, qual o próximo divisor? 3, né? 3, 1, né? Então, fica como é 36? Fica na forma fatorada. Fica 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, né? Aqui, passando aqui, ó. 36. Vou botar aqui no cantinho aqui, ó. Eu podia representar o 36, dessa forma aqui, ó. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, entendeu? Eu fiz a fatoração, né? Botei aqui, ó. 2 sobre 3, né? Então, 36 é 2 sobre 3, né? Aí, aqui tem o 2, né? Eu corto 2. Aqui, ó. Corta em vermelho aqui, ó. Corto 2 com 2 aqui, né? O 2 saiu, né? Saiu da raiz, né? E corto 2 aqui, com 2 aqui. Então, 3 também saiu. Então, 2 vezes 3, igual a quanto? 6, né? Ok? Então, vamos repetir, ó. Se você souber a tabuada, tá lembrado. Então, você faz logo direto. Mas, se não souber, fatora. Ok? Vamos aqui para um exemplo aqui de 900. 900. Que já fica um pouco mais complexo. 900 é quanto? É 30, né? Porque você souber a tabuada, 30 vezes 30, né? Igual a 900, ok? Mas, se você não souber a tabuada, você vai ter que fatorar. Então, vamos aqui, ó. Fatorar aqui o número 900. Puxou, né? Então, vamos lá. 900 eu divido por 3, né? Dá quanto? 900 dividido por 3? 300. De novo, 3, né? Vai dar 100. Ok? Aqui, 100 eu divido por 5. Vai dar 20. 20. Eu divido por 5 novamente, né? Vai dar 4, né? Aí, depois eu divido por 2. Vai dar 2. E depois eu divido por 2, que vai dar 1, né? Então, fica como, ó. 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado. Tem quanto? 5? 2. 5 ao quadrado, né? E 2 ao quadrado. Então, vamos aqui, ó. Então, posso representar aqui, ó. O 900 por essa raiz aqui, ó. Eu pego isso aqui, ó. E boto pra cá. Então, o 900 é a mesma coisa de 3 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, né? Quando não tem nada aqui, o que é? 2, né? Então, vamos cortar aqui de vermelho, né? 2 com 2 aqui, saiu o 3, né? Pô. Então, 3, né? Aí, esse 2 com esse 2 aqui, saiu o 5 da raiz. Aí, 2 ao quadrado, ó. Corta aqui, corta aqui. O 2 também saiu, né? Então, ó. 3 vezes 5. 15 vezes 2. 30, né? Mesma coisa que a gente tinha achado aqui. Tá certo? Se você souber, tiver afinado com a tabuada, você faz direto. Se não, ó. Fatoração. Muitas vezes vai ter que fazer a fatoração, porque... Nem todo mundo tem a... Tem isso na cabeça, né? Agora, vamos lá. Agora, raiz cúbica, né? Aqui, ó. A gente tem um 3, ó. Raiz cúbica. Então, vamos lá. Então, é quanto? Aqui é 3, né? Direto. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3. Igual a 27, né? Aí, se você não soubesse... Faz a fatoração. O vídeo sai por 3, 9, né? Vezes... Dividir por 3 vai dar 3. 3... Dividir por 3 dá 1. Então, 3 à terceira, entendeu? Ó. A mesma coisa aqui, ó. Faço aqui, né? Ó. 3 à terceira. Corta aqui, corta aqui, né? Saiu da raiz, né? Fica como 3, né? Então, beleza? Agora, vamos para 64. Raiz cúbica, né? De 64 é quanto? Vou pegar aqui um azulzinho. É 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4, igual a 64. Entendeu? E se você só dá a tabula? Se não, vamos lá para o... Fatoração, né? Vamos lá, puxa aqui, né? Então, vamos aqui, ó. 64 dividido por 2, né? 32. 32 dividido por 2, 16, né? 16 dividido por 2, dá 8. 8 dividido por 2, dá 4. 4, 2. Fica 2, né? 2 dividido por 2, dá 1, né? Então, fica como aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 à sexta, né? E 2 à sexta é quantas as propriedades das potências? É igual a 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, entendeu? 2 à sexta é a mesma coisa de 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo. Então, aqui, ó. Posso escrever 64 dessa forma aqui, ó. Ao cubo, né? Então, fica 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, né, ó. Então, vamos aqui cortar de vermelho, ó. Corta aqui. Corta aqui, né, ó. Cortou aqui, então saiu esse 2, né? Aí, corta esse cubo aqui com esse, então sai o outro 2. Então, 2 vezes 4. 4, né? Como a gente tinha feito aqui primeiramente, entendeu? Ou você decora a tabuada, que a gente não vai saber de todos os números, né? Claro que ninguém vai decorar. Vai perder tempo também de decorar muitos números. Senão, você vai fatorar, entendeu? Fatora. Então, tá indicado, faz direto, de acordo com a tabuada. Se souber, se não souber, fatora. Ok? Então, curte o vídeo, dá um like e olha as playlists, tá certo? Valeu, tchau, tchau. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí. Valeu. Show! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.